Jairo, eu recebo pais o dia inteiro no clube me perguntando qual o tipo de raquete, qual o tamanho que eles devem comprar para os filhos. Então vamos partir do princípio. Meu filho começou a jogar tênis com 5 anos. Qual a primeira raquete, qual o primeiro tamanho de raquete que eu dou na mão dele? Ok. Vamos estabelecer uma idade de corte. Desde que a criança tenha uma relação peso-estatura normal, 11 anos é o corte para adulto. Ah, mas meu filho tem 11 para 12 anos, ele vai jogar com uma raquete adulto? Se tiver uma relação peso-estatura normal, ele deve jogar com uma raquete adulto e observar alguns princípios. Ser leve, cabo fino, etc. Antes disso, é uma relação um pouco demorada, porque você vai ter que trocar de raquete várias vezes. Por quê? Porque as raquetes já são propriamente leves, você não precisa se preocupar com isso. A raquete própria para 5 anos, ela já é leve, não se preocupe com o peso, se preocupe exclusivamente com o comprimento da raquete. O que é uma raquete que tem o sobrenome 19, ou 21, ou 25? É o comprimento da raquete medido em polegadas. Uma raquete de adulto tem 27 polegadas. Uma raquete de criança, de 10, 11 anos, tem 26 polegadas. Dois anos antes, 25, dois anos antes, 23 polegadas. 21, 19, 17 e 15 polegadas, que a gente nem sei se tem no Brasil ainda. A idade é importante para a escolha da raquete, mas muito mais importante é escolher pela estatura. Por isso que a relação estatura, idade, é importante para a gente sugerir uma raquete. Então, o seu filho, por exemplo, tem 5 anos. Fazendo a escalazinha, ele tem que usar o comprimento tal. Tá bom. O seu filho é normal em altura? É. Pezinho normal? Normal. Idade? Tanto. Acabou. Você traçou um perfil dele para poder comprar a raquete certa. A regra é teórica. Mais uma vez, não é uma ciência exata. A criança, para ter 5 anos, pode usar uma raquete de comprimento 15 polegadas ou 17. Depende um pouquinho. Depende se ela já jogou, se ela já tem algum... Brincava com raquete de frescobol ou qualquer coisa, já leva um jeitinho e tal. Então, cada caso é um caso. Eu vou dar uma tabela para vocês. Vocês, por favor, coloquem no glória de vocês. Explica exatamente quais os comprimentos e quais as estaturas ideais para isso. Ela não fala em peso. Mas o peso é o terceiro e último item menos importante. Embora tenha importância em uma análise geral. Mas, nesse caso, eu vou dar uma relação ideal para vocês, para que tenha um primeiro norte para as pessoas que perguntam lá para você, no clube, sobre isso. Uma outra pergunta. Eu sei que tem uma raquete intermediária entre o infantil e o adulto que é a júnior, não é? Correta. Essa júnior... Quando que se deve passar para essa júnior? Essa júnior é exatamente a 26 polegadas. É a última antes do adulto. Você considera, então, ela infantil? Não, não. É uma transição? É. Você pode chamar de júnior, mas você poderia chamar de infantil. Porque quem vai usar, normalmente, é uma criança entre 9 e 11 anos. Ah, 9 anos deveria estar usando a 25, não é a 26. É verdade, mas depende um pouco da criança. Então, muitas crianças, quem já joga, acaba jogando com a 26, mesmo um pouquinho prematuro. Ok? Então, é importante ter a raquete certa. Isso é o mais importante. Porque a raquete errada desestimula a criança. E a criança, nessa idade, ela tem que brincar. Ela tem que se divertir. Ela não vai ser tenista profissional aos 5, aos 7, aos 9, aos 11 anos. Então, cuidado. Preste bem atenção que seja esporte e lazer. Não seja esporte profissional. Essa é mais uma dica do... Vem sacada, hein? Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto